Música Alô torcida, bom dia Baixinhos, bom dia Baixinhos e Baixinhos Bom dia, caramba hein bicho, bom dia, vamos começar o programa Tudo bem, e vocês, como é que passaram de hoje pra hoje A gente vai começar o programa então, tá bom querido, a gente começa falando de Neymar Poderia, poderia ser um jogo normal, um jogo tranquilo né Mais um pela Copa da Liga Francesa, PSG e Rennes É, só que, só que, só que, o Neymar resolveu entrar mais uma vez nas manchetes polêmicas Num jogo polêmico, arbitragem polêmica e que valia a vaga na final Aconteceu de tudo, senta aí que vale a pena assistir, pega aí Começou assim, o Melnier recebeu, foi limpando no chute Fez um golaço, 1x0 PSG na semifinal da Copa da Liga Francesa Nessa jogada rápida na esquerda, Kasri empatou Você viu? O cara ajeitou com a mão direita O árbitro de campo não viu, mas o árbitro de vídeo acusou, gol anulado No começo do segundo tempo, Rabiot passou, Mbappé fez o gol Nem precisava, mas o árbitro de vídeo confirmou Gol anulado, Mbappé estava impedido Vamos mostrar gols que valeram Ó o Neymar, de peito, pro Di Maria Diálogo no rebote, Marquinhos Gol brasileiro O Di Maria caiu, conseguiu passar pro Lo Celso De argentino pra argentino, caixa 3x0 PSG O Kylian Mbappé fez essa falta, começou uma confusão Foi empurra, empurra Sobrou até pro árbitro O Mbappé foi ter durado pelo vídeo E foi pro chuveiro mais cedo O Neymar não gostou não É pra amarelo sim, mas vermelho direto acho que não é Aliás, falando no Neymar, esse jogo terminou 3x2 Agora o Neymar foi um capítulo à parte no jogo Meio polêmico, né? Que o Neymar é caçado você já sabe É porque é difícil parar o Neymar Então derrubar é um recurso E tem jogador adversário que exagera nesse recurso O tempo todo Ó o Totózinho pra desequilibrar É porque com liberdade Olha o que o cara faz Passe de peito Terminou no gol do Marquinhos E o Neymar Ele dá uma abusada na categoria Sarrafo nele Ele dominou com as costas Depois ó Deu o chapéu e como prêmio Sarrafo Ele ficou irritado Eles batem e eu jogo futebol Eles provocam Eu também sei provocar da minha maneira Nesse momento acontece uma falta que o Neymar faz no Traorê Ele toma o amarelinho E vai tirar uma onda com o Traorê Ele faz que dá a mão Ops, trola o Traorê O futebol é isso, né? Eu até falo que o futebol tá meio chato Porque hoje em dia não se pode fazer nada Porque tudo vira polêmica Tudo vira chateação Fiz uma brincadeira com um cara dentro do campo ali Que ficou comentário e ele tirou a mão E já vamos colocar polêmica nisso Vamos falar um monte de besteira, né? Então eu faço isso com meus amigos O que eu não posso fazer com o adversário Se não fosse assim Não seria o Neymar, né? O PSG é finalista da Copa da Liga Francesa Primeira final do Neymar no PSG Feliz de estar na primeira final Ainda nos faltam três campeonatos Que a gente quer vencer todos eles Faltam quatro, na verdade Estamos na final de um bem encaminhado Mas queremos outros também Dá até nojo, né? Deixa o menino brincar O Neymar é uma inspiração pra gente Sabe por quê? Sabe aquele inimigo que a gente tem? Pelo dinheiro Não tem que lá e dar na cara dele Não, você tem que dar a resposta da categoria Na categoria Entendeu? Exatamente O Neymar mostra que dá um troco com futebol Exatamente Agora vamos falar de Copa do Brasil O Atlético avançou de face É, o jogo foi tenso, né? Até os minutos finais Os times não saíram do 0 a 0 E o rubro negro levou a melhor Foi um jogo difícil Desde esse time Não é à toa que o Caxias é o líder do gauchão Sendo o único time com 100% de aproveitamento A equipe gaúcha dominou a primeira etapa da partida Levando alguns sustos ao gol de Santos Esse chute de Cleiton ia direto pra rede Se não fosse Santos espalmar e salvar A chegada mais perigosa do Atlético nesse primeiro tempo Foi de Rafael Veiga De fora da área o meia tentou Gledson se esticou todo pra conseguir tirar Pra segunda etapa o furacão voltou diferente Tanto que nos primeiros cinco minutos Teve duas boas oportunidades de gol Com Ribamar E com Guilherme O Caxias teve uma grande chance de abrir o placar Santos saiu mal nessa cobrança de falta Só que João Paulo errou o chute A zaga conseguiu afastar Mas pro fim da partida O Atlético conseguiu um contra-ataque Daqueles que a gente não entende como a bola não entrou Nicão tocou pra Ribamar que chutou de prima Gledson desviou com o pé O placar fechou no 0x0 Mas como o furacão tinha vantagem do empate Por estar melhor posicionado no ranking da CBF Avançou de fase Tipo assim ó Ufa A torcida tá pegando no pé aqui no Facebook Já no primeiro jogo do time principal Verdade Olha só o que o Fernando Furman fala aqui ó O Atlético jogando no 3-5-2 eu achei que se bateu um pouco Errou muitos passes Porque queria ser jogando sem chutão Quem sabe com o tempo esse esquema aí se acerte Com o perfil do Atlético né Agora o necessário é um homem gol Porque o Ribamar perdendo chances não dá né gente O Interbrando ele fala exatamente aqui ET Do Ribamar Ele falou não adianta mudar de nome Porque na camisa ele colocou Lucas É Antes era L Ribamar Agora é Lucas A melhor contratação do Atlético no banco O Pavês pelo jeito teremos mais um ano de sofrimento Com escalações de um técnico teimoso Olha só Felipe Selenco Infelizmente o Atlético não jogou bem Pois está sem ritmo de jogo Mas uma coisa eu sei né Essa nova regra da Copa do Brasil Vai ajudar muitos times grandes Que fica melhor colocado lá no O ranking da CBF né Ele fala aqui Acaba prejudicando outros times aí Que lutaram até o fim E por causa de um empate vão ser eliminados Tá bom então Agora falando ainda no Atlético O Atlético confirmou a contratação do goleiro Felipe Alves Ele estava no Aldax É O jogador de 29 anos é uma espécie de xodó Do técnico Fernando Diniz Que gosta de goleiros que joguem bem com os pés Com o treinador o Felipe Alves já trabalhou no Atlético Sorocaba Guaratinguetá, Paraná e no próprio Aldax O Felipe Alves chega para concorrer com o Léo E com o Santos Que ontem né Foi titular contra o Caxias E ajudou bastante o menino Bastante Jogou bacana Jogou bem É verdade Olha aí Olha o lance dele ó O velho Jogou de pé Deu chapéu Neymar Estava com a camisa do Neymar Óbvio Amarelo Bonito Bom vamos mudar de assunto Porque olha Hoje tem São Paulo e Madureira Pela Copa do Brasil A de Londrina no Paraná 2 a 0 com Madureira Eu não estou louca não gente 2 a 0 com Madureira É em Londrina Verdade É para ganhar uma graninha né O Madureira colocou o jogo lá em Londrina E a torcida do São Paulo com certeza deve lotar É Quer ver só 2 a 0 com Madureira hein O Madureira que tem um mando de campo Decidiu vender o jogo Em busca de uma renda maior com a torcida do São Paulo Que deve lotar o Estádio do Café Então em caso de empate hoje O tricolor paulista é quem avança de fase A equipe viajou ontem para Londrina Mas espera aí calma que essa mina aí não faz parte da comissão Tudo bem merece um destaquezinho Afinal que cabelo é esse hein Bom voltando ao futebol No desembarque em Londrina Os jogadores foram recepcionados por torcedores Que aproveitaram para tietar Tirar aquela foto E tem novidade no São Paulo Pela terceira vez o uruguai lugano O exagueiro foi apresentado no time Só que agora fora dos gramados Como dirigente E ainda falando nesse jogo Vamos falar de Londrina Que o Londrina também joga hoje pela Copa do Brasil Contra o Real Desportivo de Roraima De Rondônia né O Tubarão viajou mais de 16 horas Até Ariquemes É a cidade onde acontece a partida O Lec joga pelo empate Para se classificar O que que é É Romópolis parece que é a missão Romópolis 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 que né Romópolis Assume o papel de líder do coxa E com direito Logicamente É polêmica Que a gente gosta né Artilheiro na competição Um gol Alexandro 2017 Lesões Poucos jogos Só um gol E rebaixamento Alexandro 2018 No primeiro jogo como titular Domingo passado contra o União Já mandou a bola para a rede Seria o prenúncio De um novo momento? Eu tenho um lema da minha vida Que no final Tudo dá certo né A permanência do Alec Gol no coxa Foi a que causou mais dúvidas na torcida Ainda mais porque o jogador Tinha uma cláusula Contra atual Que deixava a escolha Sobre a renovação do vínculo Com ele mesmo Não com o clube Recebi uma ligação No dia 29 de dezembro Da diretoria do Curitiba É Pensando Perguntando O que o Alexandro pensava Para 2018 E a minha resposta Foi simples e clara Que Desde a minha saída De férias Eu não tinha pensado Outra coisa A não ser o Curitiba né Filho de Lela Campeão brasileiro Pelo Curitiba Em 1985 O atacante Que era a família Toda identificada Com o coxa No período de férias Escolares Tem levado os filhos Ian de 12 anos E Nicolas de 4 Aos treinos E o pedido deles Também pesou Para a permanência Sempre quando eu tomo Minhas decisões né Eu sempre procuro É A minha família No próximo domingo Dia 4 de fevereiro Exatamente O dia Do Atletiba O Alexandro Vai completar 37 anos Ele é o jogador Mais velho Do elenco Alviverde E assume Completamente Esse papel De liderança Para a temporada 2018 Os mais jovens Já aproveitam Os conselhos O Alexandro É um cara Fenomenal É um cara Muito gente boa Dentro de campo É um cara Referência Por ter Conquistado Grandes títulos Por ter feito Gols importantes Por onde passou Alexandro Em ação Exercendo Seu papel De líder O clube Divulgou Nesse vídeo De bastidores Da partida Com o União Quando eu estiver Aqui Que eu não tiver Vontade De jogar De vir nove horas No ônibus Quando a gente veio E vir aqui Querer jogar Como ele falou Eu também E o Alexandro Não gostou Muito Eu como líder Vou proibir Essas imagens Agora Que ali É um momento Único Nosso Eu acho Que o legal A TV Cobrir Nós A chegada Os momentos Mas Ali são falas Nossas Que Às vezes Pode até Ofender Algum jogador Diretamente Ou De uma certa Forma O adversário São coisas ali Que a gente Não pensa Para falar São coisas Do coração E tem que ser Coisa nossa Então A partir de hoje Aquelas cenas Ali de vestiário Até quando eu tiver Aqui elas vão ser Proibidas Então aquele Chamado ditado Quem viu Viu Quem não viu Não vê mais Como eu falei O importante é sair Com a vitória E posicionar Mais na frente Na tabela Mais tarde Ele foi para as redes sociais E disse que fez Uma brincadeira Apesar do tom sério Durante a entrevista coletiva E que não era Ninguém Para proibir algo Hum Sei E aí Alexandro Foi brincadeira Ou não foi Nesse momento A gente tem que ser Sempre líder E eu estou atrasado E eu vou acabar Tomando multa Obrigado A gente gosta Dessas coisas Mas Quando você tem um problema Você chama o cara E fala com o cara Pega o diretor Desse negócio ali Que cuida dessa parte Fala Meu negócio Tira Não gostei Não gostei Aí a gente aproveita Mas é brincadeirinha Né É Tá bom Tá bom Vamos de gols Pelo campeonato inglês Vamos O brasileiro Roberto Firmino Marcou pelo Liverpool E foi um dos destaques Aí do início da 25ª rodada Do campeonato inglês Vamos ver o cara Sabe quando a bola Vem quicando Pingando Esse golaço Foi do Emre Khan Do Liverpool Na casa do Huddersfield Sabe quando não tem ângulo E o cara acha um espaço Foi o brasileiro Roberto Firmino Que fez isso Esse foi do Salah 3 a 0 Liverpool Quarto colocado No campeonato inglês O Swansea Saiu da ZR Contra o Arsenal Que saiu na frente Nacho Monreal Fez 1 a 0 Um minuto depois Tomou o empate Sam Klukas Fez esse aí Aí o Peter Peter Cech Presentaço Pro Jordan Nayeur Além da Peter Cech 35 anos Também erra Erro juvenil Né não E o Swansea Saiu de vez da ZR Com esse aí Segundo gol Do Sam Klukas 1 metro e 88 27 anos 3 a 1 Swansea O Arsenal É sexto colocado Em 25 jogos E lá da Inglaterra Vamos voltar aqui Para a América Libertadores Jogos de ida Fase pré Você vai ver agora Os gols de 10 jogos Pega aí Cobrando pênalti O Darius Vitanich Fez 1 a 0 Panfield Contra o Independiente Del Valle E também cobrando pênalti O Maximiliano Barreiro Empatou Foi isso No estádio Floríncio Solar Na Grande Buenos Aires Na Venezuela Foi um gol só O Granate 19 aninhos E foi a primeira vitória Da história Do cara bobo Na Libertadores Contra o Guarani Do Paraguai O chileno Santiago Anderes Fez 1 a 0 Em casa Gol do Rafael Viotti Esse cara bravo aí Só que o visitante O Melgar De Arequipa No Peru Fez um belo gol De contra-ataque Foi o Bernardo Cuesta Encobrindo o goleiro Os dois no primeiro tempo Um a um E foi só Ai, esse fiote, hein Quero Fácil não Esse cara joga O cara joga muito O Hugo Fiotão, né É, o Não O filho do Fiotinho, né Comparado a resistir Vamos lá Hoje começa a Libertadores Para os Brazucas Vasco e Chapecoense Também jogam nessa fase Pré da competição E os jogos são esses O Chapecoense Pega o Nacional do Uruguai Às 9h45 E o Vasco Pega a União Concepção Do Chile, né Fora de casa São os primeiros jogos E aí, se essa turma Lembrando, né O Vasco e Chapecoense Jogam para chegar A fase de grupos Da Libertadores São duas fases Nessa pré Até chegar aos grupos O Vasco Tenta lugar nesse grupo Aqui, ó No grupo 5 Grupo do Cruzeiro Meu Já a Chape Tenta lugar no grupo 6 Que é o grupo do Santos É bom nem entrar É bom nem passar É bom nem passar É bom nem entrar Que pessimista, né É Vamos falar do Paranaclube Que segue em busca Da primeira vitória Nessa temporada É, para conseguir vencer Lá em Minas Gerais O Tricolor conta Com um novo reforço E olha O E.T. vai gostar Porque ele tem apelido De um personagem De desenho animado Quem é, sim Esse menino A realidade sem vitória Do campeonato paranaense Já virou protesto Da torcida Depois do empate Com o Londrina Eu acho que A partir do momento Que a torcida cobra Com certeza Ela O que ela está vendo O que ela está sentindo Então eu respeito muito isso O Paraná tenta esquecer Que é o Lanterna Do estadual Após três rodadas Para encarar O principal objetivo Do início de temporada Na primeira fase Da Copa do Brasil O adversário É o URT De Minas Gerais Amanhã Partida única Fora de casa Em que o Tricolor Joga pelo empate E deve ter pelo menos Um dos novos reforços À disposição O lateral esquerdo Mansur De 24 anos Que vem do Atlético Mineiro Quer dizer para a torcida Que falta de vontade Não vai faltar Empenho também Sou um cara Que busco muito Dar uma melhor Dentro de campo E até fora também Daí você para e pensa Mansur Deve ser o sobrenome do cara Nome simples Nada disso Para chegar no Mansur Foi uma longa história Mansur é apelido O nome dele é Joeliton Lima Santos Mas ele mesmo Explica a origem da Alcunha O Mansur Vem de um desenho Que era O Mansur Pilame É um desenho Onde o boneco Ficava correndo na selva E como eu era Do Real Salvador Um amigo meu Que infelizmente Não está conosco Que é o Ananias Ele colocou esse apelido em mim Porque a gente morava Em uma fazenda E nessa fazenda Eu só andava correndo Para mais para cá Reviramos os arquivos Do SBT E achamos o desenho Que já foi exibido Aqui na casa O Marsu Pilame É esse bichinho amarelo Sempre feliz E serelepe No meio da floresta E é esse espírito Bem mais leve Que o Mansur Quer trazer para o Paraná A partir do jogo De amanhã Março Pilame Tá bom Agora é o seguinte A gente vai mostrar A Copa Itália E não fique espantado não Não é a tua TV Que está com problema Apesar que hoje É o último dia Na TV digital É a Neblina Lá na Itália Pela Copa Na Itália A Juve ganhou Do Atalanta Mostra o gol Do Higuaín Dá para ver o Higuaín Fazendo 1x0 Para a Juve Contra o Atalanta Jogo de ida A volta É dia 28 Ficou assim 1x0 Esse aí A outra semifinal É hoje Milan E Lazio E com a TV digital Hoje acaba A TV analógica Exatamente Esse exposto digital Ia aparecer sem neblina Essa imagem ou não? Não Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Não tem nada a ver Vamos chamar o Eleandro Passaia Alô, alô Eleandro Passaia Nesse momento Estamos pedindo a sua participação Ele está com a minha vez Chegando Mostra ele aqui Eu estava aqui do lado Bom dia Passaia Bom dia Tudo bem Mauro Miller Queria Pedrita Aquele abraço E para você de casa Ontem eu pedi a ajuda Do pessoal aqui Porque tinha um homem Veja só Aqui de Curitiba Cara de pau Usando o nome da Igreja Católica Para chegar até o comércio Caríssimos irmãos Hoje estou aqui E Acho que era você Não é? Não era você Não era não Nós mostramos o rosto Desse rapaz no ar Pedimos a ajuda Dos telespectadores E encontramos O rapaz O lobão Em pele de ovelha Agora Nós fomos até a cara Desse rapaz Nós conseguimos encontrar Desse rapaz E quando nós Demos de cara com ele O repórter Ricardo Pereira Avisou a polícia Olha o Ricardo Pereira Correndo atrás do rapaz Só que o Ricardo Não tem poder de prisão Ele não poderia Prender esse rapaz Aí chamou a polícia O que aconteceu No final Você vai ver daqui a pouco Tribuna da Massa Está demais Mais um caso Que o departamento De jornalismo Aqui do tribuna Consegue resolver Parabéns para você passar É bom trabalho E a gente volta amanhã Amanhã 11h30 A gente está aqui